Olá, meus amigos! Mais uma vez estamos aqui juntos para falarmos do nosso trabalho e eu gosto muito dessas gravações, de expor aquilo que eu faço, principalmente porque no trabalho é muito solitário. Agora, felizmente, estou trabalhando com esse estagiário, o Luiz, que é sobre isso que nós vamos falar hoje, e ainda bem que tenho aqui uma companhia para eu falar alguma coisa, alguma bobagem com ele, e ele é muito simpático também, é uma conversa boa. Então, agora eu tenho alguém com quem conversar, mas sempre trabalhei muito sozinho, sozinho, que é uma característica dos arquiteiros e dos luthiers, um trabalho meio de solidão, cabeça baixa, e é assim que a gente produz. Então, vou falar do trabalho do Luiz, que ele fez o curso comigo, terminou aproximadamente há uns dois meses, e pelo envolvimento dele, pela pessoa, que é muito agradável, muito educado, uma pessoa de muito respeito, eu convidei ele para vir dar continuidade, para ele continuar aqui, me ajudando e fazendo o trabalho dele, os arcos dele. E olha, para a minha surpresa de muita satisfação, os três arcos que ele terminou ontem estão aqui. Então, ele terminou três arcos de violino, que é o instrumento que ele toca, e ficaram excelentes os arcos, né? Arcos mais simples, eu diria, arcos com acabamento de níquel. Hoje, infelizmente, ele não está aqui, porque hoje eu dou uma aula, daqui a pouco eu começo uma aula, que vai até de tarde. Então, ele não teria espaço, por isso que ele não está aqui. Amanhã ele vai estar o dia inteiro, quinta também, sexta, e infelizmente ele não está aqui para mostrar o trabalho dele. Mas os arcos ficaram muito bons, os três primeiros arcos dele. Eu estou bastante satisfeito, primeiramente, pelo sucesso dele, e segundo, porque ele aprendeu comigo. E pouco ou nada, eu participei, evidentemente, ele fazendo aqui ao meu lado, alguma coisa eu lembrei, eu dei alguma opinião, mas muito pouca coisa foi falado, e ele foi fazendo sozinho, e inclusive a inclinação. Que inclinação é uma coisa bastante complexa para ser feita, né? Inclusive, eu já aproveito dizer que vocês têm que tomar cuidado desse pessoal que incrina e não sabe incrinar, que coloca cola, enche de cola para segurar a crina. E aí, quem vai reincrinar é que tem um trabalho imenso e um risco grande de quebrar a ponta de um arco, às vezes um arco excelente, um arco caro, e cheio de cola. Não se pode colocar cola em cunha, né? E ele montou isso daqui sem cola, evidentemente. Se é aqui, aqui não, não vai por cola em cunha, não. E ele inclinou muito bem. Então, com as cunhas muito bem pressionadas, que é assim que a cunha tem que ficar. Inclusive, eu volto a dizer, por favor, não deixem por cola nas cunhas dos arcos de vocês. Vocês pegam o arco e vocês não sabem que tem cola ou não. Eu sei, vocês vão tocar, está tudo ótimo, tudo bem. Mas, depois, quem vai reinclinar é que corre um risco muito grande de quebrar a ponta, ou pelo menos voltar a quebrar a ponteira, fora o tempo que demanda para tirar aquela cunha super colada, às vezes com super bonde, que é uma cola extremamente forte, né? E, bom, e voltando a falar, ele, evidentemente, não tem cola e estão funcionando os arcos que eram ótimos, muito bons. E eu estou muito grato ao sucesso dele. Bom, e eu quero complementar que esses arcos são dele, terminou ontem. Não são arcos meus, não estão à venda aqui. Ele vai dar o destino que ele quiser. Não sei se ele vai vender, vai dar, vai tocar. São arcos que ele fez aqui e vai dar o destino que ele achar melhor, evidentemente. Não estão à venda aqui esses arcos dele, não. É isso. Deixar claro essa parte. Deixar claro essa parte.